Aqui na banca eu tenho lido muitas notícias sobre a Petrobras, exatamente também a evolução, essas plataformas, todas essas coisas. Meu nome é Inês Carolina Falcão Branco. Eu sou jornaleira há 25 anos. Uma coisa que eu gostaria de saber da Petrobras é o que está acontecendo com o pré-sal. Bem, a pergunta é muito boa, né? O pré-sal é uma nova província de produção de petróleo descoberta na costa brasileira no ano de 2006 e tem se mostrado extremamente prolífica no que tange ao comportamento de produção, à produtividade dos poços. Meu nome é Antônio Carlos Capeleiro Pinto. Eu trabalho na área de competências técnicas do pré-sal, sou consultor sênior. No início, os desafios eram muitos, né? Hoje, para a gente produzir nesse ambiente hostil, que é distante da costa, sem muita infraestrutura, em que o mar é um mar bastante agitado, a equipe da Petrobras foi desenvolvendo tecnologias que nos permitiram vencer gradualmente esses desafios. A produção total do pré-sal operada pela Petrobras hoje está na faixa de 860 mil barris de óleo por dia, né? Uma província que está a 300 quilômetros da costa, uma lâmina d'água de 2.200 metros. Para atingir os reservatórios a partir do nível do mar, a profundidade total fica entre 5 mil e 6 mil metros. Os campos do pré-sal, a grande maioria deles são campos gigantes. O campo de Búzios, que é um dos nossos gigantes, ele tem uma área correspondente a cerca de três vezes a área da Baía de Guanabara. No caso do pré-sal, o sucesso exploratório é muito grande. Eu diria que é maior do que em qualquer outra bacia. É algo que, com trabalho, com competência, com dedicação, a gente tem conseguido manter o pré-sal extremamente viável, como uma província produtora. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. A CIDADE NO BRASIL